Rapaziada, eu tô fazendo um sorteio de dois ingressos VIPs para curtir todos os dias da BGS e também um kit gamer de teclado, mouse e mousepad. Pra participar é só conferir o link na descrição. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma série nova que se inicia aqui no canal. E calma lá, eu sei que vocês estão muito ansiosos para que eu traga jogos diferentes aqui para as nossas séries. Talvez um DMC3, até mesmo um Dantes Inferno, são jogos que o pessoal tem me pedido bastante. Recado rápido aqui para vocês que curtem jogos diferentes jogados pela minha pessoa. Olha, link na descrição, canal de live, passa lá. 19h30, hoje 7h30 da noite, vou começar ou pelo menos jogar pela primeira vez Silent Hill 2, dubladinho Games. E as minhas primeiras impressões sobre o game, é só dar uma passadinha lá, tá bom? Link na descrição, dá essa moral, beleza? Muito bem, então, aqui é o seguinte, rapaziada. God of War 2 Remastered. Projeto aí, feito por IA. Projeto que eu fiz até um videozinho aqui no canal, mostrando melhor. Uma análise bem massa sobre esse projetinho aqui, muito top. Basicamente, God of War 2, com upscale em todas as texturas. Hoje, então, iremos começar mais uma vez esse jogo maravilhoso, que já tem série aqui no canal. Feito aí, dubladinho Games, tá? Dublado, BR, bonitinho, no Very Hard, inclusive. Ou será que foi só no Hard? Agora não é. A questão aqui é a seguinte, hoje, então, Very Hard, sem upgrade. Vamos começar aqui essa série. E, assim, como a gente já tem uma série aqui no canal desse jogo totalmente dublado em BR, e essa isa que eu estou usando, nem legenda tem, inclusive, Eu vou perguntar pra vocês aqui agora, se vocês querem que eu, tipo, jogue vendo as cutscenes. Se vocês quiserem, eu pego uma ISO com legendas. Eu acho que dá pra usar o save data, inclusive, né? Ou, se não, a gente joga pulando as cutscenes assim, ó. Vamos pular cutscenes. Aí, ó, só esquipar cutscenes, se vocês quiserem a gente jogar assim. Muito bem, os primeiros episódios vão ser os mais tranquilos possíveis. Nada de dificuldade, vão ser os episódios até mais curtos também, porque, independentemente do jogar com ou sem upgrade, no início do jogo não tem nada mesmo, né? Assim, quando você começar a ficar um pouco mais complicado, eu diria que depois da... É, eu acho que depois do Bárbaro, né? Sim, lá no Bárbaro já começa a ficar um pouquinho mais badara, se é que vocês me entendem, né? Só lembrando que eu já zerei o God of War 2 Very Hard, sem upgrade, lá no canal de live. Acho que eu zerei uma vez só esse desafio, porque... É estressante. Mas eu acho que eu zerei mais de uma vez o Hard sem upgrade. Na verdade, é até fácil, né? Tipo, bem tranquilo de zerar o God of War 2 no Hard sem upar nada. Tipo, sem upar nada mesmo. Às vezes eu jogo o God of War 1 rushando, tipo assim, sem upar o HP, sem upar a magia. Mas upando os especiais, né? Upando as magias. Inclusive, o God of War 1 acho que é o mais difícil da franquia pra tu jogar sem upar nada. Eu tentei jogar só no Hard sem upgrade e... Cheguei nos clones e GG, cara. Não vai dar não, entendeu? Então não pensam que eu trazem outros God of War Very Hard sem upgrade. Talvez eu arrisque um... Um Shea of Olympus, talvez. Mas Ghost of Sparta, God of War 1, jamais. E Ghost of Sparta é um dos mais difíceis, né, velho? O jogo... O jogo é meio desgraçado, velho, velho. Ghost of Sparta não é jogo de gente, não. Pô, na moral, o jogo tá muito bonito, né, mano? Pode dizer. Bonitinho. Vou com uns shaders aqui. Inclusive, eu nem vou mexer no Vegas na hora da edição. Tipo, não vou ficar colocando mais saturação e contraste, brilho. Eu sempre faço isso, né, no Vegas. Só se não me fez sequer que eu vou colocar, é claro. Tenho que dar uma arrumadinha pra eu ficar menos feio aqui pra vocês. O negócio é o seguinte. Já que vai ser uma série repetida, vai ser uma série onde eu vou, talvez, pular as cutscenes. Vai depender nos comentários de vocês. Lembra de comentar, cara, se eu quero as cutscenes ou não. Eu vou tá, tipo assim... Eu vou jogar... Eliminando todos os inimigos, vai. Pelo menos todos os que aparecerem na minha tela, né? Eu não vou ficar muito atrás dos caras também. Fiz a configuração certinha no PCS-X, olha só. É... Eu lembrei agora que, tipo, jogando no 1.5, o cenário lá no fundo fica todo estourado, velho. Muito engraçado. Essa versão que eu tô usando aqui do 1.5 não, essa aqui é a versão mais recente, né? A versão Knight. A versão QT. Eu acho que é uma das melhores versões que tem pra tu jogar. Só que, claro, depende muito... Tipo assim, depende muito do jogo, né? Hoje em dia eu não uso um único PCS-X2. Eu uso pelo menos dois, né? Eu uso esse aqui e uso o 1.7 mais antigo. Aquela versão... Modificada do 1.5 que eu sempre divulgo nos meus vídeos de PCS-X, eu quase não tenho usado mais. Sim, tá bem raro usar aquela versão. Agora eu tô um pouco assim na dúvida sobre o que Thumb eu vou fazer pra esse vídeo. Eu já tenho uma série de God of War, né? Assim, Thumb para demais episódios eu tenho muitas ideias. Agora sim, pra esse primeiro. Inclusive, eu acho que dá pra eu fazer logo o começo do jogo inteiro aqui nessa parte, né? Tipo, sei lá, enfrentar uma gamboedona de uma vez. Chegar até na parte que o Zeus põe a gente pra relaxar, né? Aliás, a minha primeira série do God of War 2 eu fiz no 1.5, rapaziada. Lá no PCS-X 1.5. Por isso ela não ficou com a imagem tão boa. Tipo, chegou o God of War 1, o God of War 1 eu já gravei no RPCS-X3, né? Só que naquela época eu tava ainda com o meu... Com o meu i7, eu acho, né? O meu 7700 e eu tava com o meu atercule todo estourado. Aí eu tava lá gravando os episódios da série e o processador batendo 90 graus, velho. O atercule todo estourado. O meu i7, eu vou te fazer sofrer! Olha, eu sou o God of War 1. Olha, eu vou te fazer sofrer! Olha, eu vou te fazer sofrer! Por que eu preciso ir pra tão longe assim, né? Ai, que o Speed chora ao me ver jogando esse jogo. Mas aí joga muito, né? Olha, eu não vou dar desculpa de que faz tempo que eu não jogo God of War. Porque... God of War é que nem andar de bicicleta, velho. Você não esquece. Os comandos mais simples do mundo. Inclusive, o último God que eu zerei foi o Ghost of Sparta. Eu acho que tem nem um mês que eu que eu zerei o jogo. Inclusive, no hard, aquele jogo já tinha chutou por um saco. Só no hard. Bora, meu nobre shapeado. Nesse tempo aqui, até as estátuas eram shapeadas, velho. Muito triste. Eu vou te fazer sofrer! Eu sou o God of War! Eu vou te fazer sofrer! Eu sei que vocês reclamam de eu ficar trazendo jogo que eu já vi em série, mano. Mas é porque é tão confortável jogar God of War. Assim, eu tava esperando pra fazer essa série. Já tinha tempo. Eu acho que quando eu lancei aquele vídeo sobre o remaster do jogo, eu tinha que acabar de começar a série de Ghost Rider. E eu pensei, mano, assim que eu acabar essa série de Ghost Rider, eu tenho que fazer God of War 2. Very hard to see upgrade. Eu tô com essa ideia de fazer God of War 2. Very hard to see upgrade. Eu acho que já tem quase um ano. E a minha última série de God of War já tem muito tempo, né? Eu acho que o último God que eu gravei foi... Eu não sei, mas eu acho que foi o Nórdico, né? Eu acho que o Nórdico eu fiz por último. Bem depois do de Java, né? Ou será que o de Java foi o último? Agora eu não lembro. Mas já faz tempo desde o último God que eu gravei. Sai fora. As partículas aqui. Olha só as partículas de poeira. É muito gráfico, rapaziada. Olha só esses reflexos no chão. Prelúdio do Ray Tracing. Olha, eu vou lhe dizer, viu? Esses... Esses soldados aqui no começo do jogo, mano. São mais fortes que... São bem mais fortes que vários Minotauros que a gente foi retalado no primeiro jogo. Sem dúvidas de sombras. Morte com a arte! Ninguém vai me definir! E são meros mortais. Não que Minotauros não sejam mortais também, mas... Mas bom para vocês entenderem. Vocês são chatos, ó, velho. Valeu, valeu, valeu. Achei engraçado, tipo, ter... Ter uns três baús, ou são quatro baús de orbes vermelhos aqui no início desse jogo. Mas não serve para nada. Tipo, para que é que tem esses orbes vermelhos aqui no começo, velho? É melhor quando o God of War 3. Lá tem uns baús bem no comecinho do jogo que... Não serve para nada. Tu vai cair ali no... No... No rio do submundo, vai perder tudo. Baia. Muito bem, vamos lá. Designicamente falando, esses negócios aqui são legais, ó. Mas, tipo, serve para quê? É tipo umas bandeiras, é... Assim, para que que você vê esse negócio? Nossa, se só apertar a bolinha é tão bom. Já desce os caras que eu tinha aqui, ó. Só um bolinha. Eu acho mó vacilo tu não poder apertar a bolinha nesses caras e arremessar eles. Mas esses caras são piores que formigas, velho. Só que, assim, são formigas que não só são numerosas, mas também são fortes. Não, porque eu digo que não seja forte, né? Tem que ser forte para levantar daí desde o próprio peso. Ah, meu Deus, parece que vai jogando flechinha. Que irritante, rapaziada. Meu Deus, o cara tem a mira... Dá a melhor mira do mundo e ele tem munição infinita. Ah, vá, 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 vá. Não trabalha, não. Ah, isso aí é vacilo demais, ó, velho. Oh, na moral, isso aí é muito vacilo. Deixa eu eliminar logo os arqueiros para poder me divertir um pouco mais. Caralho, mano, tipo, não dá tempo de eu fazer um cubo pesado. Os caras, você é tipo arpia, velho. É um movesetzinho rápido e chato. Valeu, valeu. Oxi. É, acho que esse negócio de me propor ali eliminar todos os inimigos do mapa... Olha, vamos ver se eu já estou bom aqui, vai. Eita que eu já estou muito bom, velho. É, bingo demais, bingo demais aqui para mim, rapaziada. Foi mal. Eu não ia rushar, mas é porque eu tinha que tentar. Se eu conseguisse, ia GG. Se não, eu ia lá embaixo e eliminava a minha. Olha só, mas que sorte, né? Ah, joguei muito. Você vai descredibilizar as minhas habilidades? Beleza, mano. Mas não dê trabalho, né? O que é que a gente perde primeiro? Acho que são os combos, né? Mamei. Olha como ele é chato. De repente, a gente perde os orbes vermelhos. Meu Deus, a landa do caos automaticamente ficou horrorosa. Pra hoje, meu chato. Eu sou o Deus da luta. Ninguém vai me defiar. Acho interessante que, tipo assim... É... Perceba... Que tu não perde só os orbes vermelhos. Tu perde todos os upgrades. No entanto, tu não perde o upgrade do Rage do Poseidon, né? Porque, tecnicamente, quando ele dá os orbes vermelhos, ele dá todos. Todos mesmo. Até os que estão na lâmina do... Do caos. Só que tu não perde os upgrades do Rage do Poseidon, né? Enquanto isso, eu só passei ali no céu. Sem vergonha. Bora. Olha, eu não sei qual o sentido desses caras estarem aqui dentro também, né? Mas... Só pra... Só pra contextualizar, eu acho que seria... Bom que eles estivessem aqui mesmo. Pra gente não ficar só no simulador de caminhada, igual certos jogos por aí. Tendo dito isso, a estrutura desse bicho por dentro é realmente bastante estranha. O bicho é uma torre reta. Cadê os membros? Tendo dito isso. Não tem muito o que falar, muito o que fazer. Essa parte de jogo é bem chatinha, na verdade. Claro que nada se compara à parte da caverna do Tifão, né? Ali sim, insuportavelmente insuportável. Não tem o que fazer. Graças a Rikudou ficará para o próximo, ué. Ah, vocês são chatos pra caramba, ué. O que mais impressiona é esses caras tancarem um hit da espada, né? Da lâmina do Olimpo. As vezes eu me pergunto, por que se chama lâmina do Olimpo e não espada do Olimpo? Aí eu me liguei que eu acho que o Blade of Olimpo soa muito mais gostoso do que o Sword of Olimpo. Eu acho que vocês concordam comigo. Acho que o Blade soa muito melhor do que o Sword. Na minha mente, esses buracos que tem aqui do lado, tipo, é os braços deles, sabe? Assim, ó. Ao menos é o que eu acho, né? É o que parece. Aí, ó. Isso aqui é o pescoço, ó. O maior pescoço do ele, né? O pescoço maior grandão. É uma girafa, o cara. Eu sei que não faz sentido nem eu ficar pergunto nessa besteira, nessa bobagem. Mas vamos lá. Se essa estátua foi feita, tipo... Não sei, pra representar um homem gostoso aqui na época dos gregos antigos. É uma estátua. Pra ser apreciada apenas por fora. Uma estátua feita de bronze. E tal. Por que que a estátua, por dentro, tem que ter uma laringe? Laringe não. Porra. Laringe é o... Porra. Laringe é a garganta. É o furo da garganta, o bagulho lá. O mesmo nome desse negocinho aí é úvula. O nome desse bagulhinho aí fica na garganta. A gente acha que é úvula, né? Meu Deus, nossa. Muito burro, velho. Os papos do cara. Não esqueçam o que eu falei. Eu sou completamente insano. São seis da manhã em ponto, velho. Eu acordei hoje, era quatro e meia. Eu tô variando aqui já. Eu tô areado. Meu Deus do céu. Laringe é bem ótimo, velho. Tá, eu não quero ver ninguém puto aqui botando o Play 2 pra funcionar, não. Vamos pular isso aqui também. Pra eu me sentir menos burro, eu aproveitei pra pesquisar aqui durante a cutscene. E a laringe é o fundo da garganta e a úvula tá certa. Aquela carnezinha fica empendurada balançando na garganta também. Então, ótimo. Eu sou burro, mas assim, não tanto. Beleza? Ponto pra mim aí. E esse aqui sou eu, indo dormir meia-noite. Meia-noite e meia. E tendo que acordar quatro em ponto pra levar minha esposa do ponto de ônibus pra faculdade. É lamentável. Essa cutscene a gente vai deixar, porque essa cutscene é muito boa, né, velho? Eu acho que é até um crime mundial no mundo todo, esquivar essa cutscene. Se vocês votarem, todo mundo, a maioria votar, pula as cutscenes. Beleza, vou pular as cutscenes. Mas cutscenes badaras, topzeiras, eu vou deixar. Só é uma pena, uma tristeza grande demais. Imagine querendo ver as cutscenes em 240p, né? Por que vocês perceberam que a panturrilha dos eus é praticamente da mesma espessura que a coxa dele? Isso é tudo errado, viu, mano? Negócio pá, hein? Achei engraçado o Kratos dizer que não serve a ninguém. Acho engraçado ele dizer que não serve a ninguém, né? Mas ter servido os deuses por 10 anos. É um otário, velho. Olha, vamos, deixe disso. É, rapaziada. Tentei, tentei, pelo menos, né? Tá, aqui a gente esquiva também. Eu morto após descobrir que voltaram a vender jogo pirata na feirinha de PlayStation 2. Queria gravar vídeo comprando jogo pirata de Play 2 de novo, ó. Só pra fazer um videozinho. Mas aí não dá mais, né? Porque não tem jogo pirata. Eu tô pensando em gravar um vídeo, ó. Comprando jogos de Play 2 na Shopee. Aí eu faço o videozinho. Dá pra olhar no que deu. É bom farmar um HPzinho aqui, pelo menos, mano. Vou tentar sair. Toda vez que eu tento sair dessa parte aqui, eu sofro, mano. Eu sei que o certo é ir apertando bolinha aqui. Porque, né? É o certo. É uma meia, ó. Esse jogo tem hora que é igual o God Hand. Mas eu acho que é igual o God Hand mesmo. Pelo menos nessa parte. Tipo, tu upa a barra de HP só pra tu tomar mais dano. Beleza, é melhor ter a barra de HP cheia. Mas parece que... Parece não. Quando tu tá com a barra todinha cheia, É... Os hits que tu leva arrancam mais HP. Então é isso, né? É muito bom ver... Ver a skin desse cara, velho. Pô, os Spartan é tudo panturrilhoso, né, velho? Panturrilha dos caras assim, ó. Olha a grossura da panturrilha desse men, ó. Pô, o cara tem mais panturrilha que o Kratos, viado. Olha isso. Pra vocês verem como genética é foda, mano, né, ó. Aí, ó. Prova viva. E o que é você, meu Lord? O cara tem mais panturrilha que o Kratos, rapaziada. Aí é pai. Eu vou atrás de Zeus. Parece que eu ainda tenho alias no Olympus. Muito bem. Agora vamos salvar o jogo e rapaziada. Por isso, por hoje é só. Olha só, velho. Práticamente meia hora de vídeo gravado, de episódio eu nem senti, mano. Eu nem vi o tempo passando. Vocês vê como são as coisas. Eu vou salvar aqui, vai. Deixa o like se você curtiu, se inscreva no canal e, por favor, acompanha a série. Deixe comentários aí se vocês querem as cutscenes ou não. E é isso, tá? Muito obrigado, valeu a nós e falou.